O Jornal é a única forma de os utentes do Centro Social da Meia Via, em Torres Novas, se manterem informados sobre o que se passa na região. Uma vez que não sabem usar a internet e a televisão não diz o que acontece nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento, de onde são oriundos os cerca de 30 utentes dos 60 aos 98 anos. Todas as semanas há uma atividade que é ler o jornal e comentar as notícias. Quem não sabe ler, ouve as informações que vêm nas páginas de O Mirante, lidas pela animadora sociocultural Silvia Alcobia, que termina a atividade ao som do acordeão. Ouçeta, 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 ouçeta. Tchau, tchau.